Aplausos 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 Atenção Obrigado. 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 Aplausos Aplausos Boa! 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 Aplausos 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 Bien Aplausos 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 K O shouted 再 再 再 再 再 再 再 再 inserting again K K Aplausos 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 Ana Ana O que é isso? Atenção! Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso? Aplausos 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 10, 10, 10! 10, 10! 10, 10, 11! 10! 10, 10! 10! Aplausos 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 Boa noite! 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 Aplausos 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 Aplausos! 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 Aplausos 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 Aplausos! 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 Aplausos 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 Jovem Pan Alcântara, 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 Alcântara! 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 Alcântara!